Em plenário, o deputado Matheus Cadorim anunciou o início do programa Você Decide, seu imposto, sua escolha. A partir de hoje, os interessados podem escrever projetos a serem financiados pelas emendas parlamentares impositivas a que o deputado tem direito dentro do orçamento do Estado. Esses projetos vão passar por uma seleção. Para isso, basta acessar o site matheoscadorim.com.br barra Você Decide. Podem ser beneficiados órgãos e entidades da administração pública estadual, municípios e entidades sem fins lucrativos de Santa Catarina. O projeto Você Decide destina até 5 milhões em emendas. Nós temos avaliado que o total de emendas dos parlamentares vai girar em torno de 10 milhões. Então nós vamos fazer esse primeiro Você Decide com metade delas para que a gente possa entender também como nós podemos melhorar a cada ano através desse programa que acabou de ser lançado. As inscrições ficam abertas até o dia 30 de agosto. Após esta data, as sugestões vão passar por uma avaliação técnica feita por um comitê. Dia 12 de setembro serão divulgados os classificados, dando início à votação dos projetos, que será aberta ao público. No início de outubro, o programa passa por uma auditoria interna e no dia 16 serão divulgados os projetos selecionados. A execução desses projetos é prevista para o ano que vem. A gente traz total transparência para a distribuição desses recursos, sem tomar lá da cá, sem troca de qualquer tipo, só por tecnicidade, eficiência, economia e principalmente respeito ao dinheiro do catarinense.